A Arcor tem uma Páscoa bastante infantil, 60% do nosso volume é feito nesse segmento que são ovos infantis, onde eu tenho um personagem muito forte que é a Tortuguita e também várias licenças. Do total do meu portfólio de 32 ovos, 15 são novidades, novas licenças, reformulações. Então tem esse pilar muito forte, tem uma Páscoa infantil com a Tortuguita e muita licença. Por outro lado, a gente está esse ano fazendo um investimento muito forte na mídia em dois canais. A gente está usando o SBT, vai comunicar a nossa Páscoa com o Patati Patatá, inclusive um dos nossos ovos que a gente já fez no ano passado, foi um sucesso de venda, a gente está repetindo esse ano. E fechamos também um contrato com o Rodrigo Faro para o ano inteiro e ele vai estar falando muito com a família, e com os jovens adultos da classe alta, da classe média, ele é uma pessoa super democrática. E isso vai ajudar muito. Então, 30% mais de investimento aqui desse lado de marketing. E no ponto de venda, com os nossos clientes e distribuidores, a gente está usando essa temática da estação Páscoa Arcor 2012, que vai permear todos os nossos materiais, desde embaixo da parreira, os topos da parreira, os materiais de exibição secundária. Então vai ser legal. Então tem um tema para o ponto de venda, tem a mídia reforçando e muita inovação e qualidade nos nossos produtos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto